Falo-vos no 25 de Abril, no ano do Senhor de 2012. A revolução dos escravos foi a morfose que nos libertou do redil. Mas há muitas histórias por contar. Os revoltosos que se instalaram, houveram bons taxos para dar e a economia definharam. Os sindicalistas são neoburgueses que só idolatram o capital e para os comunistas portugueses o salário é o fundamental. 3 mil ganham os maquinistas, os médicos o equivalente, os pilotos são os chupistas que só dinheiro vem de frente. E dos mais bem pagos do mundo, diz o relatório, são os professores e gritam enraivecidos, somos doutores que nos colocam no Portugal profundo. Não queremos ser avaliados. Nas 22 horas que trabalhamos, somos neodeuses consagrados com a missão de ensinar os mundanos. E a polícia, ai que desgraça, não temos meios, ganhamos mal. Com o secundário e somente praça, ganha mais que meio Portugal. E as nossas magnas forças armadas, que combatem ferozmente o invasor. Sem sair do quartel, pois estão cansadas e não no verão, pois faz calor. Sou funcionária pública, trabalhe muito, ganhe mal. No orçamento, pagar-lhe é a maior rúbrica e pobre é Portugal. Até que vaco diz que ganha mal. Qualquer dia, nem lhe dá para o pão. Concedam ao presidente de Portugal o rendimento social de inserção. Os credores batem-nos à porta. Pum, pum, pum. Vem aí o saco. Portugueses. A dívida não é letra morta. Ou quereis o cobrador do frac? O sindicalista é um burguês. Só o sacia o capital. A mesma massa que o fez, fez o neoliberal. Mais salários, mais direitos. Lutemos, camaradas. Avante. Mas trabalhar não nos dá jeito e não há emprego que nos encante. Portugueses. Haverá ainda esperanças? Portugueses. Falo-vos de santa combadão. Gastastes o oiro das poupanças e agora a troika esticais a mão. Portugueses. Tanta autostrada fútil. O dinheiro andastes a gastar. Em obra só cretino inútil. Quem vos fala é Salazar. Abril é a liberdade. É a primavera popular. É evocar a expressividade num país com sol, fado e mar. Evoquemos o 25 de Abril. Essa efeméride nacional. Que nos libertou do redil para cumprir Portugal. Crescei Portugal avante. É hora da união. Nesta causa que dora avante. Exaltar-vos e ao coração. Abençoada gentes e esta terra. Foi Maria quem vos pariu. Pois já ninguém mais. Cerra as portas que abriu. Viva abril. Abençoada gentes e esta terra. O que é isso?